Jornal da Manhã. Bom dia, olá amigos de Campo Grande está no ar mais um CBN Festas e eventos nesta manhã de sábado. Agradeço pela sua companhia de sempre. E hoje tenho o prazer de estar ao lado do diretor comercial e marketing da TOTOS, Mato Grosso do Sul, Idel Brando Moraes Batista, seja muito bem-vindo aqui meu jovem. Obrigado pelo convite da rádio e desejo um bom dia a todos os ouvintes e a plataformas. Com certeza, Idel Brando, vamos vamos falar de 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 coisas boas que a a TOTOS tem, né? Pra trazer pra pra quem empreende, pra quem é empresário, pra quem é comerciante, né? Do pequeno, do médio e do grande. Mas primeiro vamos entender um pouquinho, né? Pra quem não sabe, é o que que é a TOTOS? Bom, a TOTOS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Certo. Com portfólio completo de sistemas e plataformas de gestão de empresas. Nós atuamos hoje em doze segmentos, tá? É, foi a primeira empresa de tecnologia, no caso é TI, a entrar na Ibovespa, tá? Entendi. É, hoje nós estamos presente em mais de quarenta países, tá? Possuímos um market share de cinquenta por cento no Brasil, tá? E trinta e dois por cento da América Latina. Oi, Idel Brando, deixa eu te falar, quando vocês estão, quando você me fala que está em vários países, que tá e que tá no Brasil há um bom tempo, a a o know-how de vocês é muito grande, então a troca de experiências é maior ainda, então quando você traz uma solução pra Mato Grosso do Sul, apesar da regionalização, né? Vocês conseguem trazer soluções legais? Sim, conseguimos atender, é, como eu falei, devido a gente atender vários segmentos, né? Então a gente, nós conseguimos atender a cadeia daquele cliente, do começo ao fim, uma solução de ponta à cabeça, como diz o o ditado popular. Certo, e e com a pandemia, você, eu eu tenho certeza, mas eu quero que você me confirme isso, se houve um uma aceleração da necessidade da digitalização, de você deixar as coisas mais online, como é que você vê esse momento? Bom, a pandemia, o primeiro ponto, ela acelerou também a nossa transformação digital, isso foi interessante. Certo. Eu digo pra você que nos últimos seis meses, a transformação digital dentro da própria Totsa, é, foi revolucionária, digamos que acelerou, nos últimos cinco anos, nós fizemos em seis meses. Vou te dar um exemplo, tá? Me dê aí. É, uma linha que cresceu bastante na pandemia foi o e-commerce. A venda pela internet. É uma necessidade premente, né? Porque como as portas estavam fechadas, shoppings e etc, tiveram que ir pra internet. Um exemplo disso foi que esse mercado, comparando ao ano passado, cresceu quarenta por cento no mesmo período. E você já tinha uma solução pronta de e-commerce? Sim, hoje nós temos uma solução chamada Vtex, que atende o público que vende para o consumidor final e atende aquele, aquela empresa que vende para a empresa, que nós chamamos de B2B. Certo. E me fala uma coisa, você falou que atende doze segmentos, né? Você falou, esse é do comércio, né? Com, com e-commerce. Quais os outros segmentos que a Totsa atua? Bom, o primeiro segmento que nós atuamos principalmente até aqui, no estado de Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, é o agronegócio. Então nós atendemos agronegócio, atendemos manufatura, varejo, distribuição, logística, construção e projetos, educacional, saúde, serviços financeiros em gerais. Tem pra pra tudo, então. E você consegue ter clientes em todos esses segmentos aqui no Mato Grosso do Sul, não? Mato Grosso do Sul, hoje, o nós atendemos, é, a parte de manufatura, agronegócio e varejo, esses são os três principais segmentos. Mais um exemplo, nós temos cliente educacional no Mato Grosso do Sul, temos cliente construção e projetos no Mato Grosso do Sul, temos cliente de saúde no Mato Grosso do Sul. Ah, que legal. E você pode falar o nome desses clientes, não? Posso, posso falar. Então manda a bala aí pra gente saber quem é. É a Unimed Mato Grosso do Sul, é nosso cliente de saúde. Ah, que legal. Educacional, nota dez. O Afonso lá do... É... de agronegócio, Grupo Lívio. Certo. E, e, essas empresas que, que são maiores, é, usam a solução, mas tem muitas empresas familiares aqui no Mato Grosso do Sul, né? Como é que você vê isso? Bom, é, empresa familiar é um desafio interessante, mas se nós olharmos a história da TOTS, a TOTS, ela, a origem dela é a Microssiga, que foi uma empresa familiar também. Então, o nosso DNA é de empresa familiar. Então, isso vale... Vocês sabem, vocês sabem as dores aí, pra poder trazer uma solução, né? Mais personalizada pra essas empresas. Sim, porque nas empresas familiares, é, é, o contato ali, o olho no olho, a confiança, o relacionamento é fundamental. Só que essa, é importante ressaltar que essas empresas familiares estão passando por uma sucessão. Sim. E essa, esse público alvo novo que está vindo, filhos, é, até um próprio executivo de mercado que essas empresas estão contratando, já tem acesso a tecnologia, já tem acesso a, a, a informações de mercado e eles precisam de soluções pra ter tomada de decisão mais rápido. Uma informação no tempo real, por exemplo, informações confiáveis. Como é, como é que você vê a, a situação que nós estamos numa transição aí, como você falou, numa sucessão familiar, mas aonde ainda, os pais ainda estão com poder de mando, até porque estão vivendo mais tempo, né? Estão com poder de mando e não tem tanta a familiaridade com o digital, com a digitalização, tem os filhos que querem empreender, né? Os que querem trabalhar no negócio da família, querem empreender e existe um choque, eu escuto amigos meus, ah, eu quero fazer, mas meu pai ainda é analógico e tudo mais. Como é que vocês veem essa transição aí? Daqui um tempo vai ser muito bom, porque essa molecada vai tá tocando tudo digital, né? Bom, eu afirmo pra você o seguinte, é, são três coisas que mudam. Primeiro, a tecnologia muda a todo momento. Sim. Se você, assim, se você acompanhar a tecnologia, a cada hora é uma solução nova, a cada hora é uma evolução. Segunda coisa que é certeza que irá mudar, a legislação. O nosso país é bem, como eu digo, é, é, bem fragmentado nesse ponto. Então, tem legislações diferentes pra cada estado, municípios e a nossa solução, ela, ela atende do, do governo federal ao municipal. E uma outra coisa que muda muito são as empresas. e eu afirmo pra você o seguinte, é, pra gente conquistar esse público-alvo, o que nos levou, é, a, a ser a maior empresa de tecnologia hoje do Brasil, foi a contato próximo, o relacionamento e aquela solução que caiba no bolso. Ah, isso é importante, hein? Que se, se não... Então, assim, que seja, que seja uma solução de fácil implementação, não uma solução complexa, uma solução difícil de usar, uma solução prática, que se ele tiver um, um smartphone lá no campo, ou, ou um tablet, vai ser a mesma solução. Ele consegue usar. Sim, uma pessoa com grau de internet lá no campo, lá, como é que faz? Tem solução offline, não? Sim, as nossas soluções, né? Eh, elas são todas offline. E o interessante, as nossas soluções são construídas pra pessoas com alto grau de instrução e com baixo grau de instrução. Então, ela tem que ser simples, ela tem que ser prática. Entendeu? Certo. Se ela for complexa, não entra. Ela tem que contribuir, não deixar o negócio mais... Mais confuso. Mais confuso, né? E você acha, então, é que, eh, esses jovens que estão, né, nessa sucessão familiar aí, eh, cada vez tá usando mais, então, essas soluções. Sim. E mostrando pros pais que, pra aqueles que não são tão antenados ainda nessa parte digital, que que isso ajuda muito, né? Sim. Você pode reparar, assim, a, a, as soluções da TOTS, nessa parte de mobilidade, por exemplo, ela hoje, ela tá bem, assim, vou falar noventa, noventa e cinco por cento parecida com um app. Um app do, de, de geocalização, um app aí de transporte, de mobilidade, que você baixa o seu celular, já faz ali um pré-cadastrozinho e já começa a usar. E, 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 e os apps que vocês tem pra, pro iOS, que é o iPhone e pro Android, eles são nativos ou é, ou é web? Não, são nativos. São nativos? São nativos. Então, hoje, nossas soluções, elas comportam tanto uma parte web, uma parte da escritória. Eu posso usar no escritório aqui no meu, no meu note, no meu computador, na parte web, mas se eu tiver também na rua com o meu celular, eu vou ter um aplicativo nativo que eu vou ser, vamos só explicar o que que é nativo, né? Pra quem isso, pra quem não sabe, que é o aplicativo que é feito exclusivamente pra ser usado no telefone celular, né? E não é a solução da web, que você vai pegar o site, vai ficar responsível e e vai tá usando ali. Então, você tem muito mais recursos com o aplicativo nativo. E qual que é a maior área de atuação de vocês aqui no Mato Grosso do Sul? É agroapéuário? Ainda não? É, sem dúvida, sem dúvida, no Mato Grosso do Sul é a cadeia do agronegócio. Além do da cadeia do agronegócio, nós atendemos manufatura, varejo, distribuição, empresa de serviço e que eu, como eu falo, cadeia de manufatura, é tudo que envolve o produtor. Então, é uma revenda agrícola. Certo. É uma distribuição, é uma empresa de prestação de serviço pra aquele produtor. Esse é o nosso foco. Oi, Delbrando, as grandes empresas, elas investem em conhecimento, em tecnologia e elas têm acesso a ferramentas que nem vocês disponibilizam. É, queria falar um pouquinho pra aquele, pra aquela pessoa que tá nos ouvindo hoje e que tem, não tem tanto acesso a tecnologia e eu fiquei sabendo que vocês fizeram um produto recentemente, por causa da pandemia, com valor mais acessível, né, pro pequeno comerciante. Queria que você me falasse pra essas pessoas que não têm tanto acesso, que vocês também trazem solução pra isso, é isso? Isso. Então, assim, a TOTS é, como, como nós crescemos e o nosso maior mercado é o SMB, hoje nós temos soluções, é importante assaltar isso, nós temos soluções hoje de pré-venda e pós-venda que atenda essa cadeia. Preços bastante agressivos, que a implantação é muito fácil, a implantação... Quando você fala preços muito agressivos, fala um preço agressivo aí pra mim. Nós estamos falando de soluções abaixo de mil reais. E isso é mensal, né? Mensal. Ele paga uma licença pra usar o software ou só paga a mensalidade? Paga a mensalidade e se precisar de uma consultoria, a gente determina o tamanho dessa consultoria, faz um contrato ali e ali em três meses, de trinta a noventa dias, ele tá usando qualquer solução nossa. E a vantagem diz que toda nova tecnologia que vai chegando, todo melhoramento, ele já tá incluso nesse valor, né? Já, já é embarcada nesse valor mensal. Maravilha. Mas me fala aí do preço pro menor, começando dessa pandemia que teve e que vocês fizeram, acho que é duzentos e cinquenta, alguma coisa? Tem, nós temos soluções aí de duzentos e cinquenta reais e temos soluções aí a partir de mil reais também. Tá, essa de duzentos e cinquenta reais, me fala no mercado específico que poderia usar ela. O varejinho, aquele varejinho não, desculpa, o varejo que tem ali um ponto de venda, ok? Hum. Com o que o ponto de venda é o caixa. Essa solução atende. Atende ele tranquilamente. E qual a prestação de serviço que vai fazer essa ferramenta sua? Que que ele vai poder usar? Fala, me conta. Ele vai poder usar, ele vai conseguir realizar uma, controlar o estoque dele. Legal. O fluxo eu posso cadastrar todo o meu estoque da minha loja. Todo o seu estoque. Isso. Quando eu vendo ele já dá baixa. Normal. Ah. Você vai ter o seu estoque, vendeu, vai baixar o seu estoque, vai gerar o seu título a receber. Precisei comprar novos produtos. A hora que você der entrada no seu estoque, gera o seu título a pagar, o seu compromisso a pagar. Paguei, vai baixar do seu caixa e você faz a conciliação bancária. Prática. Legal, legal, muito bom. Delbrando, a gente vai com um pequeno intervalo e a gente volta rapidão. Voltando aqui do nosso intervalo, converso com Hidel Brando Moraes Batista, diretor comercial e marketing da TOTOS, Mato Grosso do Sul. E pra quem ainda não conhece a TOTOS, é uma empresa de tecnologia que tem mais em quarenta países, tá em mais quarenta países, né? Com muita tecnologia, muita experiência pra trazer soluções para o seu negócio. Eu tava conversando um pouquinho antes do intervalo com ele, falando dos pequenos negócios, né? Dessa solução e na área de serviço que tá um pouquinho judiado agora também e vocês também tem uma uma grande expertise nessa área, né? De serviços. Sim, tudo que envolve a cadeia da prestação de serviço, nós atendemos. E vai desde vigilância, segurança, material limpeza, conseguimos atender toda essa cadeia. Cara, e como é que vocês conseguem assim, são tão assuntos diferentes, trazer soluções? É porque tem essa experiência de tanto tempo assim, como é? Me conta um pouco sobre isso. Funciona assim, como a TOTOS, ela é segmentada, então nós temos desde a parte de de investimento na questão de tecnologia, na questão do core do negócio, vai desde a área de produto, que é o desenvolvimento de software, pesquisa e desenvolvimento. segmento. É, então imagina o seguinte, cadeia de serviço, então nós temos profissionais que falam do segmento, que entendem o segmento, que vivenciam, vivenciam isso no dia a dia e esse profissional desenvolve em conjunto com o mercado através de 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 é fugiu a palavra aqui, mas através, por exemplo, de metodologia design think, por exemplo, que pegam o que que é a dor daquele segmento, o que que aquele segmento precisa para ser competitivo e através dessa dor que a gente cata, do mercado, de nossos clientes, de um público alvo ali bem específico. E traz a solução pertinente ali. E traz a solução para dentro do produto e aí desenvolvemos a solução a partir desse produto, aí vai para as outras áreas, que é a parte de implementação e a parte de comercialização. Então, hoje, quando eu falo que eu sou segmentado de serviço, o meu profissional, o profissional da TOTS, ele sabe falar da cadeia de valor daquele segmento. E aqui no Mato Grosso do Sul, o escritório, né, no qual você, o diretor, você consegue dar assistência para todos os segmentos com as ferramentas? Você vai lá, a consultoria para o cara, a pós-venda, me conta um pouquinho como é que funciona isso. Hoje, assim, o... tudo começa na parte ali da... de entender o que aquela empresa precisa. Eu não posso chegar com uma solução maior do que ela precisa, nem menor do que ela precisa. Certo. Eu tenho que entender alguns fatores. O investimento que essa empresa quer fazer. Em quanto tempo essa empresa precisa dessa solução rodando. Qual que é o capital humano que essa empresa tem lá dentro, que vai absorver as nossas soluções. Entendo isso. Faço um levantamento de requisitos para saber qual solução e o que da solução colocar. Então, é um atendimento diferenciado, né? Pegar um software, te vender, te alugar e você se vira com o software, né? Não, não. Aí, após eu entender o que, qual realmente a sua necessidade e aonde eu vou conseguir te entregar valor agregado, eu consigo te provar através de um, de um, de um retorno sobre esse investimento que você fará mensurável, 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 qualitativos, quantitativos ao extremo. Após isso, é feito o processo de implementação e após o processo de implementação, vem a parte do pós-venda. Na parte do pós-venda, nós temos o nosso suporte, é das, são oito horas diárias, cinco dias por semana. Certo. Para operações críticas, o cliente, ele pode contratar uma parte de suporte que chamamos de prime. É 24 horas. Aí é escalável para o negócio que aquele cliente precisa. Varejo, por exemplo, tem muito suporte prime, tá? E tem o nosso suporte, também local, que nós, que pode ser contratado de, de vários fatores, que a gente consegue manter a evolução desse cliente nosso, do que a TOTS está soltando de mais novo no mercado. É, você me falou uma, uma coisa na, na nosso bate-papo, o que que me chamou a atenção, que as soluções da TOTS é tanto pro cara que entende, pro cara que não entende nada. É o mesmo produto pra esses dois, ou são produtos diferentes? É o mesmo produto pra esses dois. Porque o cara que não entende nada, assim, até o cara que que precisa de uma visão simples. Pensa só, o que não entende nada do digital, ele entende o negócio dele, mas ele não entende como que ele vai fazer ali no online, digitalmente. Boa. Aquele cara que tem um pouco, o público-alvo, que tem um pouco de conhecimento, de tecnologia, eu tenho que construir algo simples pra ele. O que que ele quer saber? Qual que é a cardeneta que ele anda no bolso? Ali ele anota o quê? Ele anota o que ele deve, ele anota o que ele tem pra receber, o que que ele anota ali? É isso que eu tenho que entender dele. Eu construo um painel de gestão pra ele, que ele vai olhar, em vez de ficar, puxar a caderneta, ele vai olhar na tela do smartphone dele. Certo. Se ele não tiver um smartphone, eu procuro uma outra saída pra essa informação. Um relatório igual a cardeneta dele, até com as cores que ele quiser, as posições de coluna que ele precisar. Eu até perguntei aqui no nosso intervalo se o, então, o relatório é personalizado, né? Que cê falou. Justo. Cê consegue me entregar aquilo que eu preciso saber e tiro o que eu não quero, posso. Na coisa. Não é nada engessado, não é nada engessado. Não, não, não. Hoje, todas as soluções são personalizáveis. O Hidalgo, a gente tá caminhando aqui pro final da entrevista, eu tenho um, tinha um monte de pergunta pra, pra fazer pra você, porque me interessa como empresário, né? Como comerciante, mas não vai dar pra gente ficar falando aqui, porque nosso tempo tá acabando. Mas eu queria, então, que você deixasse um contato, até pra aquelas pessoas que têm interesse também, como eu, e depois eu vou acabar perguntando mais coisas pra você. Ok. Um contato e como as pessoas encontram a TOTOS aqui, essa solução que vocês trazem pro mercado. Tá. Bom, a TOTOS Mato Grosso do Sul, você pode entrar em contato pelo telefone meia sete três três vinte zero oito zero 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 ou pelos nossos canais de atendimento, que é www.totos.com.br. Pode ligar lá e mandar chamar o C que se atende, não? Na hora. Oi. Na hora. Estamos aqui à disposição. Você sabe que o segredo do sucesso de qualquer negócio, tava conversando com um amigo meu, ele fala que a disponibilidade que o cara que oferece tem pra quem quer o negócio. Então esse aí acho que é um, além de ter um bom produto, lógico. Claro. É a disponibilidade. Então você tá disponível lá pro pessoal ligar e você trazer uma solução digital desde o pequeno, médio e grande negócio, é isso? E que seja flexível e que caiba no bolso daquela empresa. Então o recado tá dado, quem quiser aí, ó, digitalizar a solução tá na TOTOS. Deobrando, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, obrigado a você. Eu vou ficando por aqui, volto sábado que vem com mais conteúdo interessante pra você. Um grande abraço, até lá, valeu.